O Reino Unido votou a favor da saída da União Europeia. David Cameron, o Primeiro-Ministro, reconheceu o resultado, anunciou a demissão e diz que sai de Downing Street no espaço de três meses. Levanta-se agora a questão de quem poderá vir a ocupar o seu lugar. Nas urnas, os resultados não deixam margem para dúvidas. 52% dos britânicos votaram a favor da saída da União Europeia. Em termos de distribuição regional de votos, Londres, a Escócia e a Irlanda do Norte votaram claramente em favor do sim, reagindo ao resultado, a líder escocesa, Nicola Sturgeon, já veio a público para anunciar que um referendo para a independência do país volta a estar sobre a mesa. Por enquanto, os partidários da saída festejam o sucesso neste referendo. Para muitos, contudo, há agora que aguardar as cenas dos próximos capítulos.